Trilhas de Futuro, você conhece? Zema fez o Trilhas de Futuro. Cursos técnicos profissionalizantes gratuitos. Eu fico muito feliz em estar aqui dentro de sala. Os alunos sairão prontos para trabalhar. E sem dívidas, porque os cursos são gratuitos. E ainda tem auxílio transporte e alimentação. Essa oportunidade foi muito boa. E vai ter um futuro brilhante, se Deus quiser. Já foram 130 mil alunos e para os próximos anos, Zema vai abrir mais 300 mil vagas. Com Zema, Minas Trilha para o Futuro. 30.